Agora vamos falar sobre os objetivos do nosso curso. Claro que eu fiz uma filhinha aqui, né? O nosso curso tem o objetivo de fazer você aprender a pintar, tanto com tinta a óleo como tinta acrílica, lindas telas de pássaros. Esse é o nosso objetivo principal, é fazer você aprender lindas telas de pássaros, tanto usando tinta acrílica como usando tinta a óleo. Esse é o nosso objetivo. Você não tenha medo de pintar pássaro nenhum, seja um papagaio, seja uma arara. Embora vai ter algum momento que eu vou estar ensinando você a pintar um pássaro, mas você não vai ter só o pensamento de querer pintar igual a mim. Você vai ter o pensamento de trabalhar a questão do passo a passo. Como é que eu faço, tá? Qual é a técnica? Você não vai se preocupar exatamente com o quadro, mas com o processo que você usou para pintar. Porque o processo ele se repete, o processo é sempre o mesmo. Uma pessoa que constrói uma casa, ela vai usar o mesmo conhecimento que ela usou para construir uma casa, ela vai usar para construir outra casa. Então o aprendizado ele se dá a partir desse conhecimento sobre o processo. Se você trabalhou em um determinado lugar e você aprendeu a construir uma escada, quando todo o conhecimento que você usou para construir aquela escada que você aprendeu, quando você for construir outra casa que também tiver uma escada parecida com aquela, você vai usar o mesmo processo de conhecimento. Como foi que você fez? Como foi que você preparou o cimento? Como é que você preparou a ferragem? Você vai usar o mesmo conhecimento. Então a intenção desse curso não é você aprender a pintar papagaio, não é você aprender a pintar arara, não é você aprender a pintar beija-flor, é você aprender a pintar pássaros. Não importa o nome do pássaro, não importa a espécie do pássaro, não importa de onde ele é, você vai aprender a pintar pássaro. Você também vai aprender a trabalhar a questão de como colocá-lo no cenário, a questão da composição, quais as cores de fundo que combinam com aquele pássaro que você está pintando, qual o cenário ideal você pode usar. Será que você pode deslocar esse pássaro para a direita, para a esquerda, para o meio, para o centro? Você vai aprender a pensar, você vai aprender a pensar o quadro. Você vai tentar entender a parte de composição, porque eu não vou trabalhar a questão de repetição. Ah, eu quero pintar o quadro igual ao do professor. Não, esquece isso. O professor que está fazendo isso, ele está te escravizando, tá? Eu não vou fazer isso com vocês. Você não vai aprender a pintar um quadro igual ao mesmo, você vai aprender a pintar o seu quadro. Você vai aprender a pensar, a como compor, porque eu quero que a partir desse curso, você pinte quantos quadros de pássaro você quiser. Mudando fundo, fazendo movimento, acrescentando, tirando, colocando. Você vai aprender a pintar. Eu vou te ensinar. Você só não vai aprender se você não quiser. Mas eu vou te passar o conhecimento, ok? A gente também vai aprender sobre tinta, tipos de tinta, tipos de tela, como se comportar, como fazer, conforme a tela, conforme a tinta, como agir diante do material, quais os pincéis certos usar, qual o momento certo, qual a fase certa, qual a etapa certa. Vamos falar também sobre estilos diferentes, realistas, hiperrealistas, impressionistas. Vamos aprender maneiras diferentes de pintar quadros de pássaros. Vamos aprender também um pouco sobre desenho. Vamos aprender sobre composição do desenho. Vamos aprender sobre a anatomia das aves. A questão da proporção dela com os objetos que estão ao seu redor, como uma flor, como um galho, como uma folha. Como colocar o pássaro na proporção correta. A gente vai aprender toda a parte de desenho. Como desenhar, como passar, como trazer o desenho, tá? E aí a gente também vai passar para vocês como usar a mesa de luz, como usar o quadriculado, como passar todo esse conhecimento para a tela. Porque o que eu quero é que vocês, a partir desse curso, comecem a vender os quadros de vocês e comecem a ganhar dinheiro, tá? Então, a gente também vai trabalhar a parte de mistura de cores. O que é uma cor primária, o que é uma cor secundária, o que é uma cor teciária, o que é uma cor complementar, o que é uma cor análoga. Como fazer a sombra do vermelho, a sombra do preto, a sombra do branco, a sombra do azul, a sombra do vermelho. Vamos aprender a trabalhar sombra e luz para a gente colocar em prática nos nossos quadros. Vamos aprender um pouco também sobre perspectiva. O que é uma perspectiva tonal, o que é uma perspectiva linear, o que é uma perspectiva paralela, o que é uma perspectiva oblíqua, o que é uma perspectiva aérea, o que é uma perspectiva cavaleira. Então, a gente pode aprender um pouco tudo sobre perspectiva, tá? A gente vai aprender essa parte de perspectiva para você saber aplicar isso no teu quadro, ok? Principalmente para você que pinta, você vai ter que saber o que é uma perspectiva tonal e linear, tá? Você vai ter que saber, ok? Como passar o desenho para a tela? Isso é uma grande dificuldade. Vejam só. Pássaro está dentro do figurativo. Figurativo são os elementos que se movem por conta própria, como pessoas, como animais, de modo geral. Principalmente pessoas e animais, tá? Flor seria floral, o ambiente seria paisagem, os objetos a gente poderia enquadrar dentro da natureza morta. Mas a gente vai trabalhar figurativo. Pássaros são figurativos. Figurativos são elementos animados, que se movem, tá? Que estão em ação. Então, a gente tem que trabalhar essa parte de como passar o desenho para a tela de modo perfeito. Sem cometer erros de anatomia, sem cometer erros de proporção, de proporção, tá? Não podemos cometer erros. Vamos trabalhar com a margem de erro mínima, quase zero. Tanto na questão da composição, como também na questão do desenho. Eu vou ensinar vocês o material para o desenho. Vocês vão aprender para a gente passar o desenho de modo perfeito. De modo perfeito. Sem erros, tá? Sem erros. E depois de tudo isso, a gente vai começar a pintar. Quando a gente começar a pintar, a gente não para mais. A gente vai até o final do curso, tá? Então, a gente tem aí algumas aves que vamos dar preferência, que são aves mais popular. Que é a arara, que a gente vê muito artista pintando arara. A gente vê muito artista pintando beija-flor. E a gente vê muito artista pintando papagaio. A gente vê muito artista pintando galo de campina. A gente vai aprender um pouco sobre aves também. E o nosso curso vai ser dedicado ao aprendizado e o conhecimento de como pintar pássaros. Essa tela aqui é uma tela que eu estou produzindo. Eu estou trabalhando ainda a parte do fundo. Olha lá no fundo a perspectiva tonal e linear em ação. Ok? Então, essa tela eu adoro pintar pássaros. É um tipo de tela que vende muito. Você pode até improvisar moldura. Eu vou tentar, eu vou fazer algumas experiências com molduras que vocês poderiam colocar. Como corda, como madeiras encontradas na rua, madeiras de demolição. Para a gente aprender a fazer moldura também, tá? A gente vai também fazer aí uma parte de molduras. Vamos aprender como assinar o quadro. Ok? Então, vamos agora para outra parte do nosso curso. Vamos lá.